LB Divulgações, o Moral de Itajibá, Bahia Se enganou quem pensou, que a história fundou, se equivocou Não vou mostrar pra quem, achou que perfeitou Eu vou deixar pensarem, que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto, porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou, e que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos na fé, pra se enxergar Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim E as GNDs se agitam que é pra desistir Mas eu estou dizendo, aí eu decidi Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto, eu afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem, achou que perfeitou Eu vou deixar pensarem, que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto, porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou, e que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos na fé, pra se enxergar Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim E as GNDs se agitam que é o fim Existe vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim Eu vou deixar pensarem, que o cenário diga que é o fim E as GNDs se agitam que é o fim E as GNDs se agitam que é o fim Ainda tem vida aí, ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar, que vai ficar como está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, calma o teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim E as GNDs se agitam que é pra resistir Mas eu estou dizendo, vai, vai resistir Ainda tem vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Ainda tem vida aí Resiste em vida aí Resiste em vida aí E eu parava agora O cansaço me atingiu e eu desacelerei O ânimo em mim sumiu e eu parei Parei pra respirar um pouco e não desistir Mas mesmo assim E eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto medo que me aperta E me deixa ajustado Porque eu já teria tempos parados Sabe por que que eu não pago? Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas ele dá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero falar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desistir Foi por causa dele que eu levantei E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu me boto ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas ele dá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero falar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desistir Foi por causa dele que eu levantei E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu me aberto ele vai me ajudar Aí talvez alguém vai perguntar pra você Por que que você sobreviveu nessa batalha? O que que te mantém de pé? Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim Foi por causa dele que eu não parei Foi por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu estou aqui dizendo que É por causa dele, é por causa dele É por causa dele que eu não parei É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que estou aqui Dizendo que é por causa dele que eu não desisti Será que você pode levantar suas mãos E declarar que é por causa dele É por causa dele que eu não desisti Vai me ajudar Que eu não parei Que eu não desisti Que estou aqui Dizendo que é por causa dele É por causa dele É por causa dele Aleluia Aleluia Glória a Deus Beijo agora no céu Com muito carinho E pronto está toda hora Pra te defender Tenho sido fiel Companheiro Pra você no caminho Vem se uma palma na mão Ele leva a você Se as lágrimas enolam teu rosto Serve a tua Espírito Santo Venho enviado por ele Pra te consolar E com muita sabedoria Enxugar teu pranto E te mostra mais uma vez Como sabe te amar E quem ele ama Jamais esquecido Está protegido Pelas suas mãos E nessa vida É abençoado E na outra vida Tem a salvação Por amar você Ele manda um anjo forte Pra te defender Vai colocar a glória rocha Pra você beber É assim Esse Deus Não deixa desaparado Quem é certo o seu Por amar você Ele multiplica azeite Para sol e lua Se preciso for no mar Ele abre uma rua Por amor Por amor Ele faz de você hoje Um grande vencedor Um grande vencedor Um grande vencedor Um grande vencedor Estão protegido Estão protegido Pelas suas mãos E nessa vida É abençoado E na outra vida Tem a salvação Por amar você Ele manda um anjo forte Pra te defender Vai colocar a glória rocha Pra você beber É assim Esse Deus Não deixa desaparado Quem é certo o seu Por amar você Ele multiplica azeite Para sol e lua Se preciso for no mar Ele abre uma rua Por amor Por amor Ele faz de você Um grande vencedor Ele manda um anjo forte Pra te defender Vai colocar a glória rocha É assim É assim Esse Deus Não deixa desaparado Quem é certo o seu Por amar você Ele multiplica azeite Para sol e lua Se preciso for no mar Ele abre uma rua Por amor Por amor Ele faz de você hoje Um grande vencedor Para sol e lua Para sol e lua Aplaudiu teu momento Raramente aplaudiria Tua história Pois eles não conhecem teu sofrimento Se agarraram o sol ao teu Momento de glória Quer saber isso não é novo Isto sempre aconteceu Com os nossos pais na fé Aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos Homens santos cheios de Deus Suas histórias tiveram seus momentos ruins Quem aplaudiria Quem aplaudiria Davi Pelo adotério que cometeu É que você só lembra Quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que você só lembra Quando o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você parou Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até Suir da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza A tua história Quem aplaudiria Davi Pelo adotério que cometeu É que a gente gosta da parte Da história que o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que a gente gosta de pregar Que o mar abriu Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos Se interessam em saber Mas Deus te viu Te viu Te viu Quanto você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Alcoholizado E Deus escrevendo Todo trocado E Deus escrevendo Desesperado E Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estudava lá Não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você Um momento pode até sumir Da memória Mas há um Deus no céu Que não despreza A tua história O momento pode até sumir Da memória Mas há um Deus no céu Que não despreza A tua história Tua história Tua história Tua história Deu errado Sua pesca A noite toda Não teve sucesso E agora Seu amanhã Parece Incerto O que tens a fazer É lavar as redes E parar Deu errado Pois Você sabia Onde o peixe Estava Era ali Que você Sempre Pescava Mas tentou A noite inteira E nada Conseguiu pegar Mas está acontecendo Um culto Na beira do mar E é Jesus Quem vai pregar E quer teu barco Emprestado E depois Do culto Ele chama Pra voltar Exatamente No mesmo lugar Onde tudo Deu errado Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara Pro milagre Que você Tanto espera Depois do culto Você vai voltar Exatamente Pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente Nesta terra Depois do culto Não vai precisar Mudar de casa Nem de rua Nem de rua Nem de cidade Nem tão pouco Do país Você vai voltar Pro mesmo barco A mesma rede O mesmo mar Onde você Foi infeliz O que até agora Não deu certo Se prepara Que o milagre Acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre Te esperando Quando o culto Terminar Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Tem milagre Providência Tem resposta Receba Depois do culto Você vai voltar Exatamente Pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente Nesta terra Não vai precisar Mudar de casa Nem de rua De cidade Nem tão pouco Do país Você vai voltar Pro mesmo barco A mesma rede O mesmo mar Onde você Foi infeliz O que até agora Não deu certo Se prepara Que o milagre Acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre Te esperando Quando o culto Terminar Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara Pro milagre Que você Tanto espera Depois do culto Você vai voltar Exatamente Pro mesmo lugar Depois desse culto Eu já sei até o rino Que tu vai cantar Quer ouvir? Eu ouvi Inimigos lutando Lutando Mas eu ia vencendo 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 E quanto mais apertavam Oprimiam E levantavam Eu estava crescendo 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 Depois do culto Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Tem milagre Providência Tem resposta Crescendo Depois do culto Você vai voltar Exatamente Pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente Nesta terra E depois desse culto Jesus vai surpreender Crente Nesta terra Noites Tenebrosas De lamento Você vive maus momentos Quer da vida desistir O dia da angústia bate a porta Busca e não vê resposta A vontade é assumir Anda pela casa a noite inteira Procurando uma maneira De voltar a ser feliz Deita Mas o sono se levanta Diz que nada adianta Vive a vida Foram triste Mas hoje Isso tudo vai ter fim Este nosso encontro aqui Não foi algo casual Eu vim pra te falar Que Deus te ama Pelo nome eu lhe te chamo Você é especial O ouro não tem o seu brilho O sol não tem o seu fulgor Você é o tesouro mais lindo Que pena que ninguém notou A obra de arte mais bela Que nem um artista pintou Você é o desenho de Deus Pra ele você tem valor Ainda pela casa a noite inteira Procurando uma maneira De voltar a ser feliz Deita, mas o sono se levanta, diz que nada adianta, vive a vida por um frizz Mas hoje isso tudo vai ter fim, esse nosso encontro aqui, não foi algo casual Eu vim pra te falar que Deus te ama, pelo nome ele te chama, você é especial O ouro não tem o seu frio, o sol não tem o seu fulgor Você é o tesouro mais lindo, que pena que ninguém mostrou A obra de arte mais bela, que nem um artista pintou Você é o desenho de Deus, pra ele você tem valor O ouro não tem o seu brilho, o sol não tem o seu fulgor Você é o tesouro mais lindo, que pena que ninguém mostrou A obra de arte mais bela, que nem um artista pintou Você é o desenho de Deus, pra ele você tem valor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música